e aí oi galera beleza vocês aí muito bem-vindos a mais um vídeo vídeo de análise futebol os meus palpites para o final de semana série a e série b do campeonato brasileiro beleza bora direto para o vídeo então vamos lá para o vídeo ficar dinâmico nós não vamos enrolar vamos lá direto o assunto vamos dar o que o povo gosta né velho é palpite vamos que vamos no palpite é aqui a gente vai começar então campeonato brasileiro é corinthians e juventude a gente não sabe se até lá o corinthians vai estar na liderança provavelmente não palmeiras joga hoje contra o botafogo acho que o palmeiras deve ganhar toda forma cara como que é esse corinthians contra juventude é o jogo que corinthians olha na tabela e fala três pontos com todo respeito ao juventude mas assim velho tem que ganhar esse jogo só que o problema quando tá jogando nada quando tá muito mal teve por agora com o jogo no meio de semana jogo foi um pagode quebrou a noite então assim não dá para confiar na vitória do corinthians eu esperaria o live para ver como é que corinthians vai andar como é que vem jogando e aí a gente tem ideia melhor de como fazer essa aposta o seguro refrão não entra nesse menos ela 75 mas ele deve ter valor no live de alguma maneira tá atleta com um deles santos santos vem mal caindo na tabela a gente tem também o galo precisando vencer né o galo que perdeu agora no meio de semana e o santos que empatou apenas com o inter ele também vem despencando jogo muito bom bom porque o galo não é aquele trator que a gente acha que deveria ser e o santos não vem é conseguindo pontuar quando é seu jogo mais parelho por isso que eu digo é um jogo bom na minha opinião o galo ganha e ganha bem só quando você olha as ordens cara tá bem justo né a linha tá bem colocada não dá para fazer o menos um e 25 na minha opinião também mais um jogo para lá e tá Cuiabá e Bragantino Bragantino deu uma acordada aí o Flamengo provavelmente né conseguiu vencer o Flamengo Flamengo fez a molezinha de corpo também vamos lá mas é verdade jogo que para mim cara tá errado o over aqui tá ok são equipes mais ou mais under do que over mas eu acho que a linha era para ser 2 e 25 então para mim esse over 2 aqui pagando dois cara tá um pouco desajustadinho beleza Fluminense e Atlético-NN duas equipes que vem jogando bem e o Fluminense vem jogando bem mas cede muito espaço jogo para ambas marcam pagando 2.07 na minha visão aqui tá Internacional e Flamengo a gente já sabe que o Paulo Souza não tá mais no comando mas ao mesmo tempo ele tá coisas do futebol brasileiro provavelmente não definiu mas o Paulo Souza deve viajar ainda com o Flamengo que crime esse né velho ah dito do Flamengo só faz M não dá para saber o que vai acontecer aqui mas os jogadores eu acho que vou jogar direito agora na minha opinião depois que o Paulo Souza caiu o Flamengo é o favorito diante do Inter não acho que seja então para mim o Internacional e DNB muito alto tem um pouquinho de valor não muito mas um pouquinho porque humano arrumou a defesa precisa mais arrumar o ataque agora mas eu acho que o que o Inter DNB tão alto assim não tá certo não então Goiás e Ceará um jogo bom né mas eu acho que tá bem justo esse DNB não tem valor a meu ver acho que vai ser uma equipe um jogo bem pegadinho mesmo o Ceará melhorou o OES também então acho que é um jogo importante o São Paulo diante do América tem tudo para ganhar aqui tá o São Paulo tem retornos interessantes no seu no seu time o América não jogou bem diante do Ceará perdeu em casa né aqui no meio de semana o São Paulo vem precisando somar pontos e eu acho que era jogo para menos um então para mim esse menos 0,75 do São Paulo tem um pouco de valor Coritiba e Palmeiras depende muito do que acontecer no meio de semana o Coritiba provavelmente vai ter muitos desfalques então a gente tem que esperar para ver isso aqui difícil cara eu levo para o Live para mim a princípio tá bem justo aqui aqui no mercado não teria valor e por último Fortaleza e Cap o Fortaleza venceu o Flamengo fora de casa vem moralizado mas joga hoje não tem como saber o resultado não tem bola de cristal não pratico bruxarias mas o Atlético Paranense também vem jogando bem tá jogando bem o Atlético é jogo para gols na minha opinião aqui em Boas Marcos beleza série B cara difícil de novo para avaliar a série B São Paulo e o Atlético justo muito só praticamente aqui cara olha isso aqui ó tudo jogos em menos ela 25 muito difícil de ver valor nesses jogos mas para mim para mim existem dois valores na série B que são esses aqui tá primeiro brusque Ituano eu acho que o Ituano mais 025 tá deslocado para mim era jogo para DNB e não para mais 025 então pode ter valor nesse Ituano aqui é aqui ó Tom Benci CSA vejo o valor no DNB da Tom Benci para mim tá errado e por último a cadê aqui aqui operário ferroviário e Bahia para mim jogo para ambas marcam tá mesmo sabendo que é uma uma série de muitos Andres aí de resto na série B nem vou me alongar muito todos os outros jogos muito difícil de pronunciar a linha muito trap muita armadilha de menos 025 jogos para Live aliás cara dá para gravar um vídeo só para falar sobre isso série B para mim mais do que todos os outros anos uma série para lá então presta muita atenção nisso daí beleza tamo junto galera mais um vídeo vídeo para vocês aí bolão bolão na área bolão no galera bete tá então não perde tempo se inscreve aqui nesse vídeo tem as informações do galera bete inclusive tem um bônus sem depósito de 50 reais esperando você lá no galera bete clica lá e aproveite o teu bônus beleza o bolão é de 250 reais beleza tão muito bom bolão para o jogo do São Paulo e América então coloca lá o seu login do galera bete o placar do jogo minuto do primeiro gol só vale a partir das contas criadas pelo meu link então clica aí na descrição do vídeo e crie sua conta tamo junto muita sorte para ti muitas boas apostas e vai para o Live mano rodadinha dura na série B tamo junto até o próximo vídeo Fui